E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje eu vou estar formando um casalzinho top aí pra fazer um projetinho, que é o projetinho do Texas, beleza? Vou estar formando aqui o casalzinho, galera. Vou estar usando aquele machinho ali, ó. Esse azul cobalto aí, muito bonito. Porque o machinho, o outro que eu ia estar utilizando, fugiu, galera. Que era o Ada, portador de Texas também, que é irmão dele, mas ele acabou fugindo aqui, vocês viram no vídeo que eu postei. Então eu vou estar utilizando esse machinho aqui, beleza? A fêmea está na gaiola ali, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que todo mundo já conhece. E eu vou estar colocando um casalzinho nessa gaiola aqui, que eu separei, galera. Essa gaiola aqui é a gaiola que estava o nosso holandês, beleza? Já tem um tempo que ela está vazia, porque eu acabei soltando ele no viveiro também. Deixei ele aqui apenas tratando dos filhotes, mas já dispu dos filhotes. A fêmea é só a lequinha aqui, galera. Estava com ele. Que também vou estar fazendo um projetinho com ela logo aí também pra frente, beleza? Curiosa aqui, ó. Então, rapaziada, eu vou pegar o machinho ali primeiro, porque eu gosto de estar sempre soltando o macho primeiro na gaiola, beleza? Então eu vou pegar ele com a redinha. E eu tenho... A redinha está ali, ó. Vou pegar ele com a redinha, porque aqui não tem como pegar com a mão, beleza? Então, rapaziada, deixa o like aí no vídeo se você estiver gostando. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E ativa os links, assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu postar aqui no meu canal, beleza? Eu acho que vai ser um casalzinho top, galera. Porque ele é um macho muito bonito. Porta Texas. Ele é um macho bem grande, ó. E eu quero ir tirar os filhotes Texas, galera. Aqui eu só encontro fêmeas nas casas de ração. Onde eu encontro, né? Não é muito difícil estar encontrando, mas eu encontro bastante fêmeas agora macho e não encontro de forma alguma. E eu nunca tive também um macho Texas, beleza? Só tem esse portador aí agora, é o único portador que eu tenho. Então eu vou estar juntando esse casalzinho para ver se consigo estar tirando aí na criação um Texas macho, galera. Vamos ver se sai, beleza? Aqui é a minha, essa aqui, ó. A fêmea é essa daqui. Ó, fêmea bonita, que eu comprei na gaiola de ração. E vou estar soltando os dois ali dentro, beleza? Então eu vou pegar o machinho aqui agora, galera. E já vou estar soltando lá dentro, beleza? Então eu vou pegar aqui e já volto. Aí, galera, ó. Peguei o machinho, ó. Muito top o machinho. Muito bonito mesmo essa cor dele. Vou soltar ele aqui na gaiolinha, galera, ó. E já volto, beleza? Então, galera, acabei soltando o machinho aqui, ó. Muito bonito. Machinho top. Eu gosto de estar soltando o macho primeiro na gaiola para ter uma aceitação maior, beleza? A fêmea tem uma aceitação maior sobre ele. Mas isso não quer dizer que é uma regra que você tem que fazer assim. Você pode estar colocando a fêmea primeira, pode estar colocando os dois juntos. Mas eu gosto de fazer assim na minha criação, beleza? É mais fácil estar formando o casal, beleza? Então, já soltei ele aqui, ó. Top demais. É um azul muito bonito, ó. Muito bonito mesmo. Top de linha. E agora, rapaziada, eu vou pegar a fêmea. Beleza? Eu vou tirar a gaiola aqui. Aí, galera, eu tirei a gaiola da fêmea. Acho que vai dar um casal bonito, hein? Vai dar um casal top. Ó, o machinho tá de olhando. Eu vou colocá-la aqui do lado primeiro e já volto. Aí, galera, eu coloquei a gaiola aqui, ó. Agora eu vou estar pegando ela. Agora eu vou estar soltando aqui. Vamos ver qual vai ser a reação dele, beleza? Eu creio que vai sair uns filhotes muito top aqui, muito bonito. Os dois da linha azul, ó. O casalzinho top, né, galera? Vou pegar ela aqui. Vou passar pra pegar a gaiola aqui e já volto. Aí, galera, eu já passei a fêmea, ó. Eu nem peguei ela. Apenas abrir a portinha aqui, ó. Do lado aqui. Ela foi e entrou. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Vamos ter que aguardar, né, galera? Já reproduzi esse macho. Agora ela vai ser a primeira vez. Não vou estar colocando ninho de imediato, galera. Vou esperar aí pra quem já sabe. Gosto de estar formando os casais aqui. Depois de uns três dias, quatro dias, mais ou menos, eu costumo estar colocando ninho, beleza? Mas se der certo, vai ser um casal muito top. Eles não estão formados. O casalzinho não está formado aqui. Eles nem chegaram um perto do outro. Creio que aqui, mais ou menos, vai demorar aí uns cinco dias, uma semana pra um. Está aceitando o outro, beleza, galera? Tem vezes que eu coloco o casal aqui em forma de primeira. Tem vezes que eu coloco aqui em forma com um dia, dois dias. Temos que aguardar, beleza? Vamos dar tempo pra ave. Rabinho dela, ó. Está crescendo, mas está todo feio. Ela estava trocando de pena esses dias também, galera. Esse aqui também estava trocando. Já trocou. Está perfeito agora. Mas é isso aí, galera. Vamos esperar, beleza? Ver o que vai acontecer aqui nesse casal. Vou atualizando vocês. E vamos ver se vai dar certo esse casalzinho. Espero que dê certo. E que tire filhotes top aqui desse casal, beleza? Ó, muito bonito. Vamos ver o que vai sair desse casalzinho aqui, ó. Então, galera. Último vídeo que eu postei, ó. Das calopsitas. O bifeiro está aqui até hoje, galera. Eu nem tirei. Ó, a fêmea saiu do ninho. O macho continua lá dentro. Ele estava aqui só pra comer, ó. Coloquei a comida deles ali, ó. Ali é a comida das calopsitas. Ó, o Chiquinho está aqui no chão. Ali eu coloquei no vasinho de planta a ração das codornas. A vasilinha de água ali. Ó, acabou de virar a água. Ô, meu Deus do céu. Ó, mas aqui ficou assim, galera. Ficou bem espaçoso. Os calopsitas podem descer aqui no chão, ó. Pra se ficar também. Esse aqui é o Chiquinho. Ele já conhece aqui o viveiro. Mas vou ter que pôr mais água ali porque eles acabaram entornando. Isso aqui foi ontem, galera. Hoje é outro dia, então... Ó, já acostumaram um pouquinho, ó. O Chiquinho está descendo aqui no chão. Elas já estão querendo furar um buraco ali no canto. Mas está indo assim, galera. Está bem melhor assim. As codornas estão bem menos estressadas. Porque antes não ficava bicando a outra. Agora elas estão bem tranquilas. Esse pratinho aqui ficou topo pra elas comerem. O Chiquinho está aqui. Aqui estão as outras, ó. Só o machinho da Chiquinho continua lá dentro, galera. Ele saiu só hoje de manhã. Mas agora já voltou pra lá de novo. Mas é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Vou atualizando vocês. É aqui do casal, beleza? Quando eles já tiverem aceitado um ou outro. Vou estar colocando o link aqui pra vocês verem. Beleza? E vamos fazer o projetinho aí. Vamos ver se a gente tem que tirar uns filhotinhos top aqui desse casal, ó. Vamos ver, né, galera, o que que sai. Mas creio que vai dar bom. O casalzinho aqui vai dar top. Então é isso, galera. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve aí se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no meu canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí